Não tem problema não, pode ficar à vontade aí que eu vou ficando aqui também. Olha, vamos falar agora do time que partiu. Time que partiu? Partiu pra Argentina. Ah, Mano Menezes levou 21 jogadores pra estreia na Libertadores amanhã contra o Racing. E o nosso repórter multimídia, Lauro Falcon, com a da barbinha, né? Lopes, acompanhou aí a chegada das Estrelas Celestes. Lauro, por favor, conta tudo pra gente, meu filho. O Cruzeiro chegou aqui na Argentina no início da madrugada. Lembrando que não há diferença entre os horários aqui da Argentina e aí do nosso Brasil. O time desembarcou no aeroporto de Ezeiza. Pra gente fazer uma comparação, é mais ou menos o cenário que a gente tem entre BH e o aeroporto de Confins. Então, talvez pela distância e também pelo horário, a gente não tenha encontrado nenhum torcedor cruzeirense recepcionando o time por aqui. Mas os jogadores chegaram animados no desembarque e falaram sobre esse momento tão esperado. A estreia na Copa Libertadores da América. Eu pude conquistar a Copa Libertadores no ano passado junto com a equipe do Grêmio. E hoje eu defendo as cores do Cruzeiro. Espero que eu possa ter o mesmo sucesso. Só tenho que agradecer a Deus pela minha primeira competição na Libertadores. Estou muito feliz de poder participar ainda com o Cruzeiro, com o grande clube que é. Estou muito feliz e bem preparado para o jogo na terça-feira. O Mano Menezes trouxe 21 jogadores, mas apenas 18 podem ser relacionados. Os 11 que começam jogando e mais 7 no banco de reservas. A gente fica aí na dúvida quem deve ser cortado para esse jogo contra o Racing na terça-feira. Mas a gente também vai descobrindo por aqui, lembrando que o Cruzeiro treina hoje à noite o último trabalho antes da estreia na Libertadores contra o Racing. Beleza? Forte abraço a todos aí. Pois é, Algão. É raça contra o Racing. É por aí? É raça, pois é. O jogo vai ser lá no Novo Aguazômetro. Estádio difícil demais lá do Racing de Aveira Meda. E é um adversário que o Cruzeiro já conhece muito bem em competições sul-americanas. Já disputamos contra eles finais de Supercopa. Já enfrentamos eles também em outras edições de Taça Libertadores da América. Tenho certeza que o Cruzeiro vai trazer um bom resultado de lá do Racing. E por que chama gasômetro, novo gasômetro? Essa aposta da pressão, né, brother? Da pressão da torcida. E o curioso desse estádio é que o estádio independente, né? Uma rua do lado assim. Um costadinho assim, ó. Um costadinho. Será que daria certo o estádio do Atlético do Cruzeiro assim, lado a lado, pertinho? Cara, não sendo um dia de jogo perto um do outro, infelizmente, né? Isso é curioso. Mas enfim, mas lá... Parece até o estádio da Ponte Preta com o brinco de ouro. O processo pode dar certo, mas para quem mora perto é que vai ser complicado. Não, 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 não.